Fala galera, beleza? Eu sou o professor Marcão e trago para vocês hoje uma super dica de equações polinomiais para o concurso da Petrobras Foco Banca Cisgra Rio. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Galera, vamos lá. Algumas informações importantes. Você que está se preparando para esse concurso, aqui na descrição do vídeo deixamos o link do nosso curso lá no nosso site MPP. É o nosso Combo Petrobras mais CTP Cisgra Rio. Nesse curso você terá o módulo teórico e o módulo de exercícios, que seria o nosso CTP, o nosso centro de treinamento de provas. E além disso, do teórico e do CTP, que é o curso de exercícios, o nosso módulo de exercícios, você terá direito a simulados com foco na banca e no edital do concurso. E a apostilas de matemática básica para relembrar aqueles conceitos que porventura se perderam aí com o tempo. Então, você vai ter tudo isso aí dentro desse módulo. Então, corra lá, adquira aí esse produto que com certeza a sua aprovação está aí. Então, juntos conseguiremos essa tão sonhada vaga. Maravilha? E claro, siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de toda a nossa programação, dos nossos aulões, dos nossos sorteios, das nossas pegadinhas que colocamos nas nossas páginas, enfim, de todo esse entretenimento MPP Aluno. Então, siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro disso tudo aí. E claro, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para você receber todos esses vídeos que publicamos aqui diariamente. Beleza? Novidades 2018. É isso aí. MPP crescendo cada vez mais para ajudá-los. Então, pessoal, em 2018 iremos lançar o Língua Portuguesa para Passar e o Redação para Passar. E além disso, Matemática para Passar vai entrar forte, né? Entraremos forte esse ano no concurso do Enem, né? Para a área de vestibulares, pré-militares. Então, fique ligado que tem muita coisa boa aí em 2018. Beleza? Deixe aí os seus comentários caso você não vá fazer o concurso para Petrobras, que com certeza daremos aquele suporte bem legal para você. Beleza? Vamos lá? Antes de pegar aí a questão, quer bater um papo comigo? Vai lá, entra lá na minha página no Facebook ou no meu Instagram, que a gente bate um papinho. Está desesperado? Está com dúvida em alguma coisa? Quer saber qual concurso? Quer uma orientação? Então, vai lá, entra na minha página ou no meu Instagram, que com certeza iremos trocar uma ideia bem bacana. Então, está aí, arroba marcammpp é o meu Instagram e arroba marcammatemática é a minha página no Facebook. Claro, né? Dá aquele joinha e aquela curtida. Beleza? Vamos ao que interessa? Está aí. Está aí, pessoal. Vamos lá. Equações polinomiais. Cara, Cisla e Rio não tem jeito. Petrobras é areia no olho. Engole o choro. E vamos lá, pessoal. Chora que é de graça. Para cima deles eu não deixo inimigo agir. Vamos lá. Considere a equação polinomial, onde K é um coeficiente. Se uma das raízes da equação é 4, as outras raízes são... Vamos lá, pessoal. A raiz é o valor que zera a equação. Então, quando eu substituir esse valor na equação, eu estou zerando. Ou seja, eu tenho que igualar ela a zero. Então, vamos lá, pessoal. Quando o X é a 4, no lugar, X é a variável. Então, uma das raízes é a 4. Então, aonde tem X eu coloco quanto? 4. Como é que vai ficar a nossa equaçãozinha ali? 4 ao cubo, mais 4 ao quadrado, mais 4K. Isso é igual a quanto? A zero. Beleza? Aí, vamos lá. Seguindo com a vida. 4 ao cubo, 64. 4 ao quadrado, 16. Mais 4K. Igual a zero. Vamos lá. Tia Teteca. Letra de um lado, número do outro. Estou tranquilão. Não estou esbaforido. Não estou nervoso. Não estou nada. A prova pode estar quebrando. Você tem que estar calmo. Isso aqui é cisgranri. Isso aqui é de verdade. Olha a última provinha. Corrigimos essa provinha. Essa última provinha da Petrobras. Botamos o cinturão-jugo aqui. Está aqui no nosso canal. Saiu a prova. A mão pegando fogo, mas a gente lá. Corrigimos. Teve gritaria. Os alunos entraram em pânico, mas a gente corrigiu. A provinha está aí no nosso canal. Só você colocar lá. Correção Petrobras 2017. Vai aparecer a nossa correção. Então, sem gritaria. Fica à vontade. Deixa o pau quebrar. Vamos lá. 64 mais 16. 80. Mais 4K. Igual a zero. Letra de um lado e o número do outro. Tradicional. Está multiplicando e vai passar para o outro lado dividindo. 80 dividido por 4. Vai dar menos 20. Então, esse é o valor do K. Agora sim. No lugar do K, eu vou substituir. Com isso, tem como eu achar as outras raízes. Como é que ficaria a nossa equação agora? Vamos lá. X ao cubo. Mais X ao quadrado. Menos 80. Estamos 80 não, né? Perdão. Estou ouvindo vozes. Menos 20. Se esmei com isso. Isso igual a zero. Tem aluno que não vê o vídeo até o final e acha que eu errei a questão. A gente se confunde, pessoal. Aqui a gente está a ver. Aqui é a ver. Aqui é sem cortes. Então, vamos lá. No lugar do K, coloquei o menos 20. Então, ficamos com essa situação aqui. Pessoal, vamos lá. Qual é o bizu para resolver esse tipo de questão, pessoal? Colocar a variável em evidência. Apareceu mais de uma vez, coloque em evidência. Então, vamos lá. Como é que é o bizu? Fatorar, colocar em evidência. É transformar aquela soma em produto. Então, vamos lá. Apareceu mais de uma vez, fica fora. Esse é o bizu. Apareceu mais de uma vez, fica fora. Apareceu uma vez, fica dentro. Apareceu mais de uma vez, vai ficar fora. Então, vou colocar em evidência. Vou colocar aqui em evidência. Olha o X. Ele apareceu mais de uma vez. Então, ele vai ficar fora. Fora o quê? Do parênteses. Aí, você vai diminuir. 3 menos 1. 3 menos 1. Diminui o expoente. 3 menos 1. 2. Vai ficar X ao quadrado. Mais, 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. Vai ficar X. 1 menos 1, 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, vou colocar aqui só o 20. E isso tem que ser igual a 0. Então, apareceu mais de uma vez, fica fora. Fora o quê? Do parênteses. Colocar em evidência, fatorar, é transformar essa soma em produto. Maravilha. Transformei em produto, matei a questão. Porque se esse produto é igual a 0, tem duas situações aí. Ou X é igual a 0, ou X ao quadrado mais X menos 20 é igual a 0. Aí, caiu numa equaçãozinha do segundo grau. Moleza. A gente vai fazer por soma e produto. Só que a minha soma e produto, ela é um pouquinho diferente da tradicional. O aluno acha até que está errado. Mas não está errado, não. O bisu é forte. Só que você só pode aplicar esse macete, esse bisu, quando o A for positivo e igual a 1. O macete só funciona, repetindo, se o A for positivo e igual a 1. Então, verificou lá. O A é positivo e igual a 1. Beleza. Aí, qual é o bisu? Soma. A soma vai ser sempre oposto do B. Vai ser o oposto do valor do B. Então, se aqui é mais 1, a soma é menos 1. Ah, Marcão, usei menos B sobre A e X é a mesma coisa. Beleza. Estou te dando uma outra visão. O produto é sempre igual ao C, o termo independente. Menos 20. Aí, vamos lá. Dois números que somados de menos 1 e multiplicados menos 20. Vai ser o menos 5 e 4. Menos 5. E 4. Como o 4 já falou para a gente, que é uma raiz, quais seriam as outras? 0, 0 e menos 5. Olhando lá nas opções, qual seria o nosso gabarito? Letra B de Brasil. Menos 5 e 0. Beleza? Então, galera, vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. Sempre falo isso nos vídeos. A dica, ela vai ajudar? Com certeza. Mas não é o suficiente para a sua aprovação. Tome uma atitude. Venha fazer parte dessa equipe vencedora. Venha estudar conosco. Como eu falei, o link está aqui. O link do curso já está aqui no vídeo. Caso você não esteja se preparando para Petrobras, deixe aqui nos comentários. Não fique com vergonha. Deixe no comentário qual o concurso que você pretende fazer. que, com certeza, entraremos em contato com você, te dando aquele suporte bem bacana. E qual é a ideia, pessoal? A ideia é sempre o quê? Vamos lá. Trabalhe em silêncio. A ideia é sempre essa. Trabalhe em silêncio e deixe que o seu sucesso faça barulho. Essa é a mensagem. Fique quietinho. Não fica, né? Pô, caraca, já tentei fazer a prova dez vezes e não passei. E o cara, pô, de cara passou. Pô, fica na tua. Com certeza você está errando em alguma coisa. Vai lá na minha página, na minha e do Renato. A gente troca uma ideia. Vamos alinhar, ver aonde você está errando. Porque é isso aí, pessoal. Fica quietinho. Porque a mensagem é essa. Trabalhe em silêncio e deixe que o seu sucesso faça barulho. Beleza? Fique com Deus. Um forte abraço. E matemática é o quê? Para passar. Valeu.